Olá, pessoal! Vamos resolver uma das questões 2 da prova da primeira fase do nível 1 da UBMEP 2021. Lembrando que esta prova da UBMEP teve muitas questões, teve vários modelos de questões, e você pode conferir os demais no card da playlist que está aparecendo aí em cima. Vamos então para a nossa questão. A soma de três números inteiros consecutivos é igual a 90. Qual é o maior desses três números? Vamos adotar uma abordagem algébrica aqui para resolver esta questão. Vamos então supor que o menor dos três números vale x. Se x é o menor dos três números e os números são consecutivos, são três números consecutivos, então quais são os próximos números? Depois do x, o próximo número é o sucessor do x. O sucessor do x é x mais 1. E depois do x mais 1, como são números consecutivos, o próximo é o sucessor do x mais 1, que é x mais 1 mais 1, que é x mais 2. E o enunciado nos diz que a soma desses três números, então fazendo x mais x mais 1 mais x mais 2, vamos obter a quantia de 90, como dito aqui. Então, esse trambolho todo, essa equação toda, vai valer 90. Agora, vamos desenvolver a nossa equação. Vamos primeiramente somar os valores que têm a incógnita x. x mais x mais x é 3x. Ficamos aqui também com 1 mais 2, que é 3. Então, 3x mais 3 é igual a 90. Antes de prosseguir a nossa conta, observe que os três fatores aqui, 3 e 90, são divididos por 3. Então, podemos dividir ambos os membros da equação por 3. Lembrando que a equação é como se fosse uma balança. Então, temos uma balança aqui e tudo que está de um lado tem que equilibrar com o que está do outro lado. Assim, se eu for dividir o que está desse lado por 3, tenho que dividir o que está desse lado por 3 também. Então, aqui, fazendo a divisão, 3 dividido por 3 é x, porque vai ficar 1. 3 dividido por 3 vai ficar 1, então x mais 1 é 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é 30. Isso significa que x mais 1 é igual a 30. E, de novo, para manter a balança equilibrada, temos, então, que sempre fazer a coisa de um lado, de um lado esquerdo, e fazer a mesma do lado direito. Queremos aqui isolar o x, ou seja, queremos que o x seja igual a alguma coisa. Para fazer isso, basta tirarmos este 1 daqui. Para tirarmos o mais 1, precisamos aqui subtrair 1. Então, subtendo 1 desse lado, fica 1 menos 1, que é 0, e aqui 30 menos 1 é 29. Portanto, concluímos que x é igual a 29. Daí, então, a resposta é a alternativa C, certo? Na verdade, não. Observe que o x, aqui na nossa questão, é o menor dos números, porque x mais 1 e x mais 2 são maiores que x. O enunciado pede o maior dos três números. Então, qual que é o maior entre x, x mais 1 e x mais 2? Vocês vão ter agora 10 minutos para pensar nessa questão super difícil. Se você respondeu x mais 2, parabéns. Você vai ganhar um parabéns. Então, x mais 2 é, o x aqui é o 29, então 29 mais 2 é uma quantia que costuma ser 31. Então, o maior dos três números é 31. O 31 corresponde à alternativa B. E assim, nossa questão está solucionada. E assim, nossa questão está solucionada.